Nath, como eu potencializo o efeito lift com ácido hialurônico, nos meus preenchimentos de ácido hialurônico? Primeiro, é necessário a gente saber que existe na nossa face os ligamentos de retenção. Os ligamentos de retenção, eles vão influenciar diretamente e a gente conseguir realmente esse efeito lift. Então, nós temos aqui na face, nessa região, o ligamento de retenção temporal, depois nós temos o ligamento de retenção orbicular dos olhos, nós temos o ligamento de retenção malar ou zigomático e o ligamento de retenção mandibular. Tem outros, mas esses são os mais importantes. Isso determina uma divisão da nossa face, dessa região para o centro, é a parte central, e daqui para o lado é a parte lateral. Inclusive, segundo o professor Cotofana, ele fala da técnica lateral first, primeiro a lateral. Esta região dos ligamentos para trás, a região lateral, ela é uma região mais estática da face. No momento em que a gente preenche desta região para trás, a gente consegue um efeito lift. Então, idealmente, nós devemos começar o nosso planejamento de preenchimentos da lateral para trás. E depois a gente faz o complemento para a região média, que é a região que tem movimento, que tem mais ação. Então, o efeito lift é reduzido.